O Fala Brasil tem um alerta importante para você. É, atenção gente, porque na região metropolitana de São Paulo muitas represas estão com um volume de água menor do que o que a gente registrou na mesma época do ano passado. A recomendação já é, a partir de agora, economizar água. Para lavar a louça, Raquel ensabou a tudo primeiro e depois abre a torneira. Mas rapidinho ela fecha. O pano úmido dá mais trabalho para limpar a escolinha onde ela dá aula. Mas economiza água. Eu pego da torneira. Como é que você faz? Eu, toda vez que eu lavo roupa, eu aproveito a água da máquina, eu já deixo caída dentro do meu tanque, aí eu pego os baldes e eu aproveito para lavar a garagem, para lavar a calçada, lavar o meu corredor. A professora economiza água na casa dela pensando no futuro. Ela já passou por racionamento de água na crise hídrica do bienio 2014-2015. E tem medo, preocupação compartilhada com os vizinhos. O pessoal não está nem aí para nada. Você acha que o pessoal gasta demais? Gasta. Gasta muito, lava carro, lava rua, sem necessidade. Recebi o comunicado que não ia ter nada. É? Já recebeu o comunicado? Já recebi ontem. Todas essas pessoas moram na região da represa de Guarapiranga, que abastece uma população de 4 milhões de habitantes da região metropolitana de São Paulo. Aqui a gente tem uma boa noção do porquê as pessoas estão com tanto medo. Veja só o quanto o nível da represa baixou. Onde a gente enxerga toda essa terra preta tinha água até o mês de maio. Agora, para conseguir molhar os pés, a gente precisa caminhar de 30 a 40 metros. Normalmente, daquelas ilhas ao fundo, só dava para ver a parte de cima da vegetação. As margens secas chamam a atenção. Guarapiranga opera com 38,3% do volume operacional. Nesta mesma época, no ano passado, estava com mais de 51%. Já o sistema Rio Claro, que abastece mais de 1 milhão de pessoas, de partes da Zona Leste e da capital, do ABC e do interior paulista, está com 24,6% do volume operacional. Ano passado, estava com mais de 42%. E o sistema Cantareira, o maior produtor de água da região metropolitana de São Paulo, está com 50,1% do volume operacional. Ano passado, estava com quase 70%. Se o nível baixar de 50%, um alerta vai ser acionado. Em 2013, ano que antecedeu a maior crise hídrica registrada no Estado, o sistema Cantareira estava em 56,3%. Por isso, a situação atual é preocupante. Considerando que nós estamos com escassez de precipitações, temperaturas elevadas e acima da média, a tendência é que continua reduzindo, né? Esse nível do reservatório, ele vai ter essa tendência de continuar reduzindo, porque não há ainda uma perspectiva do início da estação chuvosa. A estação chuvosa 2024, ela está atrasada. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, no interior de São Paulo, algumas cidades já estão fazendo rodízio do fornecimento de água. A Sabesp informou em nota que o Sistema Integrado Metropolitano, que é composto por sete mananciais, operava nesta quinta-feira com 48,4% do volume total, índice semelhante à média dos últimos cinco anos, 49,3%. E cravou que ainda não há desabastecimento e que o momento é de economizar. Usar balde e vassoura para limpar áreas externas, não usar água corrente para descongelar alimentos e estar atento a vazamentos. Raquel vai continuar fazendo a parte dela, enquanto assiste preocupada à represa que tanto gosta e que abastece a casa dela secando. Inclusive, eu nasci aqui, né? Então, eu vi essa represa, assim, muito cheia, muito... Eu não dava para ver nada, essas ilhas que tem aqui também, não dava para ver nada hoje em dia. Vendo assim, é triste. a gente... a gente... Tchau.